Olá, estamos de volta com o nosso quadro Plantão de Esportes. As equipes de Águas Lindas de Goiás, Goiânia e Aparecida de Goiânia levaram os títulos da Tacinha Vai de Boa. As partidas foram disputadas lá no SESI Multiparques em Goiânia, em uma arena montada para as finais da Série Ouro. Na Sub-11, o título ficou com a equipe da comunidade do Jardim Barragem, de Águas Lindas. Na Sub-13, deu o Jardim Bela Vista, lá de Aparecida de Goiânia. E por fim, na Sub-15, o Itaipu levou a taça. Parabéns aí a toda garotada que participaram desse torneio. Mais notícias do esporte você pode conferir lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes, oferecimento, Metalúrgica São Francisco, tradição e honestidade. Goiânia Náutica, motores, peças e serviços náuticos. Tchau! 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 Tchau!